Então eu tenho dois filhos que estudaram a vida inteira aqui no San Nicolas. O Bruno hoje está no último ano da universidade, da faculdade, e se forma agora. E a Luísa continua nos Estados Unidos e se forma daqui a um ano e meio em psicologia esportiva. Faria tudo de novo. Pelo resultado, pelo que eu vejo dos meus filhos, de como eles são hoje como pessoas, que eles se tornaram, do que eles aprenderam, como eles aprenderam. Querendo ou não, eles ficam a maior parte do dia dentro da escola. Então a escola, sim, é mais de 50%. Essa convivência com tantas culturas diferentes, a começar dos professores, que são vários professores, são de outros países e tem outras culturas, outra educação, outros hábitos, tudo. Acho que isso fortalece bastante. Determina muito quem eles vão ser no futuro. Porque é muito tempo dentro de uma instituição onde eles estão sendo educados. Eu escolheria, sim, a mesma escola. Pelo resultado, pelo que eu tenho hoje, eu escolheria, sim, a mesma escola. Complementos global de UIT e UIT eu escolhe a minha escola. Se você gostou, vai? Você responde em Valentina C不管 o longo da хarte em questão. Obrigado.